Hoje é sábado e o meu planejamento é passar a tarde inteira nesta cama lendo, porque eu dormi bem lá bastante na real, mas de manhã eu fui trabalhar, eu participei de um evento de um cliente pra fazer foto, vídeo e tal, e aí agora acabei de almoçar, e eu não sei que horas são, mas agora no período da tarde eu quero ler. E eu estou lendo três livros no momento, vamos lá pra quais são. Primeiro é Táticas do Amor, que vocês viram no último vlog que eu abandonei ele, mas eu não sei, eu tô afim de continuar, então vamos ver, eu tô aqui, eu acho até que eu vou começar com ele, porque eu tô afim de uma leitura que só me distraia, sabe, sem pensar muito. Então eu acho que eu vou ler esse aqui hoje à tarde, mas ao mesmo tempo eu estou lendo É A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, que é um livro que minha psicóloga me indicou, e eu tô no começo também, e eu acho que ele é bem gostosinho de ler, sabe, ele tem uma diagramação bem boa, tipo, bem espaçado, só que é um livro que, tipo assim, você, não é aquele de você sentar e ler tudo de uma vez, apesar de ele ser fácil de ler, sabe, mas é porque ele tem bastante reflexão, então é um livro pra absorver realmente, mas vamos ver como é que vai ser. E o outro livro que eu tô lendo é Seven Days in June, e esse daqui eu tô bem no comecinho, ó, de quase nada, o inglês dele tava bem difícil pra mim, e eu vou confessar pra vocês que eu tenho muita preguiça de ler inglês, porque eu demoro muito, então eu leio, leio, leio e parece que eu não saio do lugar, sabe, e esse livro, no começo dele tava bem difícil pra eu entender o inglês e o inglês britânico. Agora eu tô mais pegando o jeito, eu até no começo tava anotando, ó, as palavras que eu não sabia ou que eu não lembrava, pra me ajudar no vocabulário, mas eu tô achando ele um pouquinho difícil, e eu ainda não sei muito bem pra onde essa história vai ir, sabe, mas eu quero muito conhecer essa história, então é isso, eu vou focar nesses livros, então, agora nesse fim de semana, e vou mostrar pra vocês o que eu for lendo. Eu vou pegar esse aqui, que é de um jogador de futebol americano e de uma bailarina que são melhores amigos, e é isso, eu vou ler um pouquinho desse aqui agora. E aí, gente, domingo à tarde, eu acabei de almoçar, e tava arrumando a cozinha, enfim, tô com uma super enxaqueca, acordei tarde hoje, mas é porque eu fui de almoçar muito tarde ontem, terminando esse livro aqui, e também era mais, tipo, umas duas da manhã, eu tava lendo, eu queria muito terminar ontem, terminei, mas ainda não sei exatamente que nota eu vou dar, acho que entre dois e meio e três, talvez três, talvez três, mas realmente, não foi pra mim, eu fiquei bem chateada, porque eu achei que ia ser, tipo assim, meu novo favorito, ele tinha tudo pra eu amar, por ter jogador de futebol americano, bailarina, tá bem envolvido, assim, na minha vida, eu gosto muito desses assuntos, mas apesar que eu nem seria insuportável, gente, não deu, era muito chata, o cara tinha que ficar o tempo todo atrás dela, cuidando dela, e não sei o que, e ela, ela era insuportável, e aí, do nada, no final, virou uma correria pra se resolver tudo, resolver não, né, porque nem teve nenhum problema nesse livro, tipo assim, nossa, tal coisa vai acontecer, não, foi uma história bem linear, assim, bem dos, tipo, dois milhares amigos, que já são apaixonados um pelo outro, tentando, né, não estragar a amizade, mas colocar esses sentimentos pra fora e ficarem juntos, não teve nenhum grande problema, o problema do livro foi isso, que eles não se comunicavam, tipo, e aí, gosto de você, hein, com aquele medo de, tipo, estragar a amizade, eu gosto muito do clichê do First Show Lovers, então, enfim, tinha tudo pra eu amar, mas foi bem mal desenvolvido, não teve nada, assim, que me prendeu, é, tanto que eu abandonei ele, né, acho que faz uma ou duas semanas, não sei, mas eu queria terminar, porque, sabe quando você tá afim de ler um livro que você não precisa pensar em nada, você só quer, tipo, descansar a mente? E como eu já tinha começado esse, eu falei assim, ah, esse é o livro exato pra isso, tipo, que você não precisa pensar em nada, é só o livro bobinho pra passar o dia, e aí, era isso que eu queria ontem, então, é isso que acontece quando você lê no tempo certo, né, apesar de eu não ter amado o livro, eu terminei ele de boa, não foi tipo, ai, que saco, tenho que terminar, igual quando eu abandonei, porque quando eu abandonei, eu tava, tipo, assim, nossa, que saco, e aí, dessa vez, foi super mais de boa, tanto que eu fiquei até de madrugada lendo, e, mas é isso, não me pegou muito, não, e tudo bem, acontece, né, mas ele é gostosinho, mas, tipo, não sei, eu acho que eu vou dar 2,5, porque se parar pra pensar, 2,5 é metade de 5, 3 já tá acima da média, né, então, eu acho que 2,5 vai fazer mais sentido ali, enfim, e aí, agora à tarde, eu quero ler esse aqui, a gente mira no amor e acerta na solidão, que eu tô amando, 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 e eu quero pegar ele pra ler agora à tarde, então, bora lá. Tô fazendo o meu scrapbook aqui, olha só, eu faço isso quando eu não tô tão legal, eu tô de TPM, então eu tô bem chata, com medo de cabeça e tal, e preciso liberar um pouco de criatividade, preciso estimular um pouco a criatividade, então eu faço essas colagens, esse caderno tá cheio disso, e eu tenho vários papeizinhos, tá, várias coisas, assim, que eu gosto muito de fazer, e fiz essa página aqui, agora de manhã, ficou bonitinha, né, é isso. Talvez nada seja mais humano do que o medo de perder o outro, ou melhor, o medo de se perder, perdendo o outro. Realmente, a minha psicóloga sabe o que fala, ela acreditou esse livro, eu terminei ele agora, mas eu li, ele é um livro bem, que tem, tipo, pouco texto na página, sabe, é um livro bem, bem curtinho, mas que é bem complexo, assim, é um livro de se parar pra pensar, tá, então eu lia um pouco, e aí eu dava uma pausa, lia mais um pouco, dava outra pausa, e acabei finalizando ele agora, e foi um livro muito bom, ele é um livro que te faz pensar muito no amor e solidão, na paixão, no ciúme, na amizade, enfim, em tudo, e mais principalmente na gente mesmo, sabe, e é um livro que é feito pra todo mundo que entende ou não de psicologia, mais especificamente da psicanálise, de Freud e tudo mais, mas ele tem um pouquinho de teoria, mas é muito superficial, assim, pra que todo mundo entenda, sabe, eu achei que no final do livro, teve muito mais teoria do que o começo, eu não sei se é porque dá a impressão de que, tipo, o livro tá acabando e ainda tem coisas que eu quero falar, e aí faz num ritmo mais rápido, sabe, tipo, de mais rápido, assim, de colocar mais conteúdo e menos páginas, entende? Enfim, então eu achei que esse final poderia ter sido um pouquinho mais desenvolvido, mas mesmo assim eu gostei muito, eu acho que esse é um livro bom pra todo mundo, assim, principalmente se você tá com algumas questões, se você é aquele tipo de pessoa que não consegue aproveitar a sua própria companhia, que se sente muito sozinho, que não se sente muito amada, que passou por alguma decepção, alguma frustração, eu acho que esse livro abre bastante a mente em relação a essas coisas. E há muitas outras também, sobre como a gente se relaciona, se entende e se vê no mundo, sabe? Então, amei, amei a escrita dessa autora, ela é psicanalista também, e, enfim, muito bom. Gostei, não sei se eu vou dar nota pra esse livro, mas, enfim, é isso. Fim de domingo, vou encontrar o Gui, não sei o que a gente vai fazer, mas eu vou levar meu livrinho, caso dê tempo de ler um pouco. Ontem eu fui no Gui mesmo, levei o livro e não li, gente, é sempre assim, sempre que eu levo o livro eu não leio, e quando eu não levo, eu penso, putz, poderia estar lendo. Mas o que aconteceu? A gente ficou assistindo Masterchef, mas chegando em casa, eu li um pouco. Eu tô bem no começo, eu cheguei na página 37, e eu tô tentando entender, porque ele meio que voltou pro passado aqui, e eu fiquei tipo, mano, quem são essas pessoas? Mas agora eu entendi, enfim. Eu ainda não sei muito bem sobre o que é a história, mas como eu tô no comecinho, eu nem vou falar muito sobre o mesmo, porque eu não sei, mas eu já vou começar outro vlog, e aí no próximo vlog vocês vão ver sobre esse livro, provavelmente, tá? Não vou prometer. Mas eu quero gravar vlogs em seguida, pra vocês estarem sempre atualizados nas minhas leituras. Então, como hoje já é segunda, né, segunda depois do almoço, eu vou finalizar o vídeo aqui, porque, né, o vídeo era só sobre as minhas leituras do fim de semana, mas eu vou continuar gravando vários vlogs pra vocês, então, é isso. Estejam por aqui, espero vocês nos próximos também.